E de nada, vou enganada, comprou um rechalho já Achou que eu ia me afundar, achou que tá Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, eu tô solto na mamada que eu vou estar no vento Vai vendo, enquanto você tá em casa e tô aqui não tô bebendo Vai vendo, vai vendo, mostrando foto com as cartas pra você ficar sabendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Você achou que eu ia sofrendo, mas tinha meu plano, não pensava de nada A minha agenda não vai descansar, não vai descansar Você não tinha que falar, sabe de nada, vou enganada Com essa razão, achou que eu ia me afundar, achou que eu ia me afundar Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, eu tô solto na mamada que eu vou estar no vento Vai vendo, vai vendo, vai vendo E quando você tá em casa e tô aqui não tô bebendo Vai vendo, vai vendo Mostrando foto com as cartas pra você ficar sabendo Vai vendo, vai vendo É bem, eu tô se a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, vai vendo Enquanto você tá em casa e tô aqui não tô bebendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, gente, aqui na Lito News Liga ao vivo aí, telefone 2937-3379 Ligem e pedem a sua música aí Vamos que vamos, dez meninas É isso aí É isso aí Agora, 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 agora Eu tô com saudades, mas eu não vou ligar Eu tô sorendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me torturar Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se é maringar eu volto Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se é maringar eu volto As três, manda um beijo pra mim.